Então, estamos no segundo bloco do programa Bate-Papo. Nathanael, tu sabe que agora até dia 29 de março, não, de abril, né? É o término, é o prazo para a entrega do Imposto de Renda. Temos só 30 dias. É, então o pessoal que vai apresentar a declaração do Imposto de Renda, aí tem que ter um certo cuidado. Está tudo muito bem facilitado, viu Nathanael? O site, o site da, o site, além do site da Receita, você tem um programa muito bem feito, um programa com várias alternativas, tela de ajuda, tal, mas você tem que ter cuidado nas pegadinhas. Não é pegadinhas, são coisas. Se você não sabe fazer uma declaração, procura alguém, procura alguém para fazer sua declaração, que tem umas complicaçõezinhas na declaração do Imposto. Esse ano tem uma grande mudança sobre o auxílio, Nathanael, o pessoal que recebeu aquele auxílio emergencial. Porque assim, presta atenção, o ano passado, o ano retrasado, que foi apresentada a declaração em 2021, o pessoal que recebeu o auxílio, e recebeu, ele recebeu lá 4 mil, quando ele foi declarar o Imposto de Renda dele, que ele recebeu mais de 28 mil, que é o limite, já existia, o programa já emitia as guias para ele devolver esses 4 mil. Então, a regra era assim, se você recebeu valores para declarar, vamos ser mais claros, você devolvia aquele valor. O que aconteceu esse ano? Esse ano houve uma mudança. Então você tem lá os 28 mil, esse ano 28 mil, 559 e 70 reais. Você tem que declarar o Imposto de Renda. Quando você vai declarar o Imposto de Renda, e você pegou, porque você pode ter recebido esse dinheiro em 4, 5 meses, teve um mês lá que você não tinha, você pagou. Aí você vai fazer o quê? Você vai somar esse valor que você recebeu do auxílio emergencial nos valores, nos rendimentos seus. Você entendeu? Então você ali vai fazer o cálculo e dali vai ser apurado o Imposto. Necessariamente não vai ser, dependendo até das suas retenções de fonte, de repente você nem devolve. Está certo? Certo. Então tem que dar uma cuidada nisso aí. Então são obrigados a declarar Imposto de Renda. Quem ganhou mais de 28 mil, 559 e 70, certo? Valores tributáveis. Quem teve valores isentos, ah, eu tinha lá uma doação que é isento, mais de 40 mil, tem que apresentar. Tem que declarar, né? Tem que declarar. Quem mexeu com o boi, tem uns gados lá, manufaturou tal, mas tem prejuízos acumulados para abater, tem que declarar. Então tem aí algumas exigências para você declarar. Mas tem consultas médicas também, né? Não, consultas médicas são o que você pode deduzir do seu valor tributário. Aí são os aspectos de pagamentos, entendeu? Então você pode deduzir médico, dentista, hospitais, você pode deduzir o colégio, os dependentes. Então aí você monta a sua declaração. O aconselhado é que você não saiba mexer nisso, procure um profissional. O aconselhado. Um contabilista. É, procure um contabilista aí, mas ela está bem, bem tranquila. E você pode fazer ela do seu próprio computador, você pode fazer até do próprio celular, entendeu? Sim. Então é esse alerta aí para o pessoal que essa mudança foi significativa com referência ao auxílio emergencial. Paulo, você tem alguma pergunta para fazer sobre... Pode ir, Antônio? É, eu fiquei sabendo que o doutor Daniel Carlos foi promovido na Receita Federal. O Daniel está em Floripa. Deixou o Blumenau e foi para a capital, né? É, ele está lá na capital, rapaz. Mas nós vamos tentar falar com o nosso amigo, o novo que está aqui. E ele me mandou até o zap da pessoa, e eu não tive ainda a condição de a gente entrar em contato. De repente, trazer ele aqui no bate-papo para trocar uma ideia, falar um pouco de dinheiro, que é importante. O que mais nós temos, Nathanael de Oliveira? Ah, temos um monte de coisa que a gente pode falar. Você me disse que teve um problema com o jogador de Brusque, a mulher dele, não sei o quê. Que história é essa, Nathanael? Você estava conversando com o Jorge aí no batidor. Rapaz, isso está dando pano para a manga. O que é que o jogo? O que é que o jogo? A mulher de um jogador, por nome Jorginho, que ele pertence ao Brusque Futebol Clube, ela foi para a tribuna acompanhada de uma outra pessoa da família, assistiu o jogo, viu o marido jogar, versão dela. De repente, ela disse que um cara engraçadinho se engraçou com ela, disse algumas palavras, parece que andou querendo tocar, né? Uma coisa assim, nas arquibancadas. Ela filmou o rapaz, procurou um segurança, procurou um policial militar, o policial disse que não podia fazer nada, que ele estava cuidando ali, ele foi determinado para cuidar, porque ele não podia abandonar aquele posto. Ela ficou indignada com isso, chegou até no outro dia a conversar com o coronel Otávio, que é o comandante do batalhão de Brusque. Ela deu queixa. Ela deu queixa, fez um estralalhaço. E o jogador ameaçou dizer que não joga mais se esse caso não for resolvido. O jogador. O jogador. O acusado, quando tomou conhecimento que a imagem dele foi para as redes sociais, contratou um advogado e está processando essa mulher, ele nega veementemente que não aconteceu nada disso. Que apenas ele passou por ela e deve ter esbarrado sem querer, e ela sentou-lhe a boca nele e ele começou até a tentar acalmá-la. E ela não aceitou as condições que ele tentou. Porque a gente disse, pessoal, sabe onde é o estado do Jorginho, você quer? Não, não sei. E você não deu o piti, não? Deu o piti nela, de certo? Eu não sei, acho que deu... Mas chegar a esse ponto, dentro do estádio... Dentro do estádio, mas foi uma gritaria, e depois no outro dia também ela procurou a polícia, procurou a direção do clube, o jogador chegou até a chorar na frente lá na direção do clube, dizendo assim, como é que a gente não dá para a minha mulher vir ver o jogo? Me desculpa, né, Nathanael? Isso aí também é bichice, né? Isso aí é coisa de bichice, né? A mulher não leva, o cara vai lá no campo, resolve isso, não tapa, porra. A galera vai... No nosso tempo é diferente. Resolve, não tapa, resolve. Vai perder tempo, chamar a polícia, fazer coisa, porque o cara... O cara tocou nela, não tocou? É, a gente não sabe, né? Bom, mas... Ela disse que sim. Tá, e ela estava sozinha lá, Nathanael? Ele disse que não, parece que ela estava acompanhando outra pessoa. Nathanael estava sozinha, será que não tinha gente ao lado? Ah, sim, sim, sim. Eu acho que houve... Teve gente que disse que o cara não tocou nela. Então, de certo, talvez ela estava nervosa, né? Agora, se não fizer, eu não faço. Isso aí é bichice, isso aí é conversinha para o boi dormir. Mas tudo acontece, né? Falar em tudo acontecer, eu quero te contar uma grande. Tu sabe que o prefeito Fabrício de Oliveira, lá de Palmeiras, Camboriú, né? Virou o gado da coca, né? Agora ele é o gado da coca. Agora ele é a última bolachinha do papadote. É, é. Lógico, está lá aquela obra maravilhosa que foi feita no Balneário Camboriú, que é a... O alargamento do pai. Ah, fora os outros trabalhos que ele vem fazendo, realmente está fazendo... Esse menino, ele conseguiu... Tinha um menino que era bem novo, ele conseguiu matar dois coelhos em uma cajada, não é só? Ele... 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 Leonel Pavan e o Piridito. Ele ganhou dos dois, eu acho que não tem mais condição deles voltar. Mas o homem virou o gado da coca. E agora, semana passada, o pessoal foi lá conversar com ele para fazer esse... Parece até o pessoal do PRB, do republicano, né? Parece que foram lá para poder fazer uma... Uma composição para as eleições para governo do Estado. Meu Deus do céu! Disse que o homem quase tocou. Não. Que ele tem que ser, que ele tem que ser o candidato. Tal, tal, tal. Anunciou que ia sair pelo Podemos. Mas o fato engraçado... Uma candidata a governador? Governador! O fato engraçado é que ele não subiu na pesquisa. Né? Então ele ficou lá com zero ponto, nem chegou a um. Aí, sabe o que é que ele fez? Se juntou com os pastores das igrejas lá, olha o que ele fez. Os gedeões? Não, 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 não. Das igrejas... Sim. Cristão, é lá. Aí, das igrejas evangélicas, fez uma reunião e jogou na imprensa que os pastores disseram Fica Fabrício, não vá. Esses caras perderam tudo a vergonha, né? Aí disse que botou Fica Fabrício, não vá, que nós queremos você. É nada a ver, né? O cara não subiu na pesquisa, isso é democrático. Aí não vai, aí ele disse, tem um vereador evangélico que ele diz assim, por que ele não falou a desistência da campanha? Você está entendendo a história que eu estou te contando? Então vai lá e diz, olha gente, não deu certo, né? A pesquisa não deu, eu vou desistir, vou continuar. Era até o mais bonito, não é não? Agora dizer, juntar todo mundo e dizer, vamos... Ele fez um comunicado à mídia dizendo que os pastores evangélicos, a igreja... Roberto, o prefeito de Balneário Camboriú, por mais que venha fazendo trabalhos ótimos... Olha aquele motor na análise, fica Fabrício, isso aqui está aqui? Fica Fabrício, isso aqui está lá, fica Fabrício. Isso que está na mídia, isso é brincadeira. Mas ele não teria chance porque ele é um ilustre desconhecido no Estado. É, mas esse negócio de... Como é que vai se candidatar a governador? É outra conversa que nós vamos falar daqui a pouco. Ô, Nathanael, esse negócio da... A política mudou, Nathanael. Você entendeu? Nós estávamos em uma discussão ontem lá, falando sobre Napoleão Bernat. Então, conversando lá, eu disse que o Napoleão, quando o Napoleão foi eleito prefeito, o Napoleão superou qualquer expectativa. Ele é um cara que ele chega, ele tem comunicação, ele, entendeu? Ele levantou a espécie de bebê, ele levantou tudo. Ele, ele, a pessoa do Napoleão Bernat. Só que naquela época tinha militância, você fazia comício, né? Hoje acabou isso, Nathanael. É verdade. Depois também o passado dele como prefeito, né? É, mas... Desejou muito a desejar. Tá, mas eu não estou nem falando sobre a atuação dele. Eu estou falando dos modos diferentes de campanha. Campanha, antigamente, você fazia comício, ia lá comer bolinho na casa da dona bolana, fazia show. Hoje é aqui, no celular. Depois do advento do... Do Bolsonaro. Do Bolsonaro, acabou esse negócio. Tu imagina como é que vai ser essa campanha? E agora, desagoniado para poder tirar o Bolsonaro? Estão fazendo acordo com o demônio. Então é isso, gente. É o caso do Alckmin e Lula, né? Que barba. Isso é uma vergonha. Aquele Alckmin, pelo amor de... Eu acho engraçado. Será que eles acham que só eles têm informação? Mas não tem vergonha na cara. São... Que barba. São imbecis. Que barbaridade. Mas tá aí, nós vamos... Daqui a pouco nós vamos chegar a 2022, número 22. Ô, coincidência. Vamos chegar nas eleições para presidente. Não sai daí. Nós já voltamos com o terceiro bloco do programa Bate-Ford. Tchau.